E aí, como é que é a gente na beira do Brasil, praia de Recife? Da Recife, olha só tudo aqui, só que essas pedras foram colocadas, fizeram aqui, as pedras da Razeira, olha os catamarãs ali, o Marzão do Norte da Lama. E aí, 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 o Marzão do Norte da Lama. Ó, eu vou virar e você grava. Aliás, podia filmar. Cê acha que eu não tô fazendo o quê? Hã? Tô filmando. Ah, tá filmando? É. Eu tia. 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 Tia, tia. Tia. Tia? Mãe, olha, olha, olha. Outro tipo de peixe, né? Outro tipo de cardugo. Eu acho que é porque eles tem que ter cardugo e a ajuda e quando a maré baixa, isso comenta essa piscina, né? Tanto naquela de lá tinham pretos, né? Não tinha desses aqui. Quer entrar de novo? Não. Olha o tanto aqui no seu pé. Esperando a comida. Ela não puxa, não? Ela não puxa, não? Puxa quem? Pra longe, pra pé? Porto de Galinha. Venha com esse rio. Pernambuco. 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 Porque eu vi um baiacu ali. Baiacu se compra também. É, tem só os japoneses que sabem ter pra parar, né? Pô, eles podem fazer taura aí. É. A ilha nadando com os peixes. Põe. 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 Obrigado.